Agora lá no Maranhão, pô, meu primo, Teresina. Estou visitando um criador lá, tem uma baixada no Maranhão, esse cara consegue fazer sete ali de inoditivo. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Wellington, da Golden Mel. Se você quer saber tudo sobre apicultura, dicas e informações das abelhas com ferrão, fica ligado no nosso canal. E hoje, pessoal, eu tenho um convidado especial. Se apresente aí, meu garoto. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio, sou dono do Meliponara Amorim. Comecei em 2019 com algumas colônias de abelhas sem ferrão e me apaixonei. Foi um caminho sem volta. E desde 2019 eu continuei, vi vários vídeos no YouTube e aumentei a criação. Já é uma renda extra para mim. Comecei em 2019 como um hobby, achei massa, interessante. Não sabia da existência das abelhas nativas, só conhecia as apes, que é as que tem ferrão. E quando eu comecei a conhecer sobre as abelhas nativas, me apaixonei de cara, comecei a adquirir mais e mais. E hoje, o que era um hobby para mim, já começou a ser uma atividade de renda extra, né? Vocês conheceram aí um pouco da história do Caio? E a gente está fazendo esse vídeo para trazer, de certa forma, um embate de apicultura versus meliponicultura. Aí a gente vai falar para vocês alguns pontos positivos, pontos negativos. A gente vai mostrar para vocês o que precisa para investir na meliponicultura, o que precisa investir para trabalhar com apicultura. Então, no final, a gente está trazendo esse vídeo para vocês, no final, decidirem qual que vocês querem escolher. Por exemplo, no meu caso, eu comecei na meliponicultura, mas eu vi com o tempo que a meliponicultura não era para mim. Então, eu passei para a apicultura. Então, isso vai depender de cada um. Então, a gente está trazendo esse vídeo, até mesmo para as pessoas terem essa noção e essa diferença, tanto de investimento, de manejo e das informações até mesmo das abelhas, de como a gente vai comercializar os produtos. Caio, a gente vai falar um pouco sobre equipamentos, sobre investimentos, né? Então, eu queria falar para você e perguntar, como equipamento de proteção, na meliponicultura existe equipamento de proteção, o que é, o que precisa comprar, quais os itens essenciais, assim, sem muito rodeio, sem muito investimento, né? Pronto. Como você já sabe, as abelhas nativas, elas não possuem ferrão, só que elas têm outros métodos de defesa, né? Quando a gente vai fazer algum manejo de multiplicação, de divisão ou até colheita de mel, algumas colônias, né, muito fortes, elas podem se defender como? Elas podem beliscar, né? Enrolar nos cabelos, tentar entrar no ouvido. E um equipamento básico, né, e simples, é um chapéuzinho, né, com a telazinha, um mosquiteiro, é chamado chapéu mosquiteiro. É um equipamento simples, né, barato, em torno de R$ 35 a R$ 50, um chapéu desse, só pra proteção dos olhos, né, pra você fazer um manejo mais tranquilo. É, pelo que eu tô ouvindo, Caio, é... Então são poucos materiais, né, de proteção, porque, como foi falado, a abelha sem ferrão, ela, por mais que ela não tenha aquele ferrão, não tenha aquela defensibilidade como as abelhas com ferrão, as conhecidas aqui popularmente... Fazer só uma correção, meu amigo. Na verdade, elas possuem o ferrão, só que ao longo dos anos, na sua evolução, o ferrão dela foi atrofiado. Elas possuem o ferrão, só que é atrofiado, ela não tem a capacidade de ferroar a gente. Mas a gente já tem o costume de falar, abelhas sem ferrão, justamente por causa de não conseguir ir no ferroar, né. Só uma correçãozinha. E o pessoal, essa é uma informação bem importante, que até eu mesmo não sabia, né. Então isso aí é bem bacana pra vocês. E aí, Caio, como eu falei, essa questão dos materiais de proteção, né, dos equipamentos de proteção, são mais básicos, né. São pouco... é pouco investimento pra material de proteção. Já na apicultura, a gente tem uma série de materiais que o investimento é maior, né. Eu até fiz um vídeo, confiram lá, pessoal, o último vídeo que eu fiz, falando justamente sobre o que fazer, os 10 passos pra começar na apicultura. Justamente fala sobre os equipamentos de proteção. É macacão, que eu coloquei lá o macacão, que eu comprei pra minha esposa, eu já usei, a minha esposa usa direto, meu pai já usou também, e é porque meu pai tem muito medo de abelha, e mesmo assim ele usou, não... foi sobreaprovada. E com o melhor custo-benefício, na faixa ali de R$ 200, R$ 290, até R$ 380, pessoal. Dependendo muito da região que vocês moram, aí o frete é um pouco mais barato, é um pouco mais caro. Macacão, luva, luva ali na faixa de R$ 60, R$ 120, até R$ 150, é uma luva boa mesmo. É a melhor que tem no mercado que a luva bodoquena. Bota, R$ 50, R$ 70, e fumigador, que é um item essencial, pessoal, o mais importante praticamente na apicultura, que é a questão da fumaça. Compre um fumigador que tá na faixa ali de R$ 180, R$ 250, até de R$ 350, é basicamente isso, os equipamentos de proteção individual. Aí formão é mais utensílio, mais assim, acessório, né? É um utensílio que vai auxiliar mais. Você pode trabalhar até mesmo com a faca ali pra desgrudar, levantar os quadros, mas o equipamento de proteção mesmo, o básico, é isso mesmo, pessoal. Caio, e em relação às caixas? Como é a caixa? Como é que vocês trabalham com a caixa na questão da meliponicultura? Aqui no... Falar aqui na minha região, né? Eu aqui adoto a caixa modelo ímpar, que é uma caixa desenvolvida pra facilitar o nosso manejo, né? Tanto pra colheita de mel, como pra fazer as divisões. Essa caixinha aqui, ela vai com... Pode ser uma lixeira ou fundo pregado, mas a lixeira facilita mais ainda na divisão. Ninho sobre ninho, essa área aqui vai ser a postura da rainha. E em seguida a gente colocar a melgueira, que é onde vai ser feita a produção de mel delas. Essa caixa aqui, ela tá em torno... Na madeira de pinos, né? Que é bem usada no Brasil todo, por ser mais fácil encontrada, né? Na madeireira, como questão também de custo, ela sai em torno de R$ 65,00. Só ninho e sobre ninho, né? E com a melgueira completa, ela sai em torno de R$ 80,00. Isso varia de região pra região, né? O preço da madeira, o acabamento também, vai influenciar no preço final. E outro modelo de caixa também bastante usado aqui no Piauí, no Nordeste em torno, é a modelo nordestino, né? Ela é mais simples, né? É mais fácil a sua montagem. E o pessoal usa muito ela pra criação de jandaíra, né? A jandaíra... Os criadores de jandaíra, eles falam que ela se desenvolve melhor só no modelo nordestino. E isso é muito importante pra vocês que vão começar, vocês têm que saber qual é a espécie que você quer trabalhar, né? E qual o modelo de caixa que ela... E as dimensões que ela se desenvolve bem. que eu posso até pegar uma que eu fiz agora esses dias, que é essa daqui, ó. Modelo nordestino. Ela é mais comprida. E aí tem... Alguns utilizam ela assim, sem divisória no meio, mas muitos utilizam uma peçazinha aqui que divide a área da postura da rainha com a área do mel, né? Show, Caio, show. Pessoal, já na apicultura, pessoal, a caixa que a gente costuma trabalhar é a caixa padrão Langstrot, que vem com aquela caixa com 10 quadros dentro, né? Essa caixa, pessoal, custa mais ou menos, né? Eu já vi em algumas regiões até aqui próximo também, de mais ou menos 120, 150 reais, dependendo muito da madeira. Eu já comprei caixa de 200 reais, só a caixa Ninho. Com melgueira, vai pra 250, 300. Então, se você tá pensando em começar na apicultura, tentei comprar só a caixa Ninho e depois vocês compram a melgueira, tentem trabalhar apenas com a caixa Ninho mesmo, que é bem melhor do que você investir um recurso a mais, que você vai demorar um pouco pra poder trabalhar essa melgueira. Até falei no vídeo passado. Confere lá, pessoal, o vídeo passado. Caio, na apicultura, pra gente conseguir ter abelhas, pra poder começar a criar abelhas, a gente tem que pegar abelhas, né? E a gente pega abelhas ou por meio de caixa isca ou fazendo resgate, né? E na meliponicultura, como é que a gente consegue, como é que a gente adquire essas abelhas? Pronto. Na meliponicultura, você pode estar, se você quiser já entrar de cara, na meliponicultura, você pode estar procurando um meliponicultor da sua região, um meliponicultor já experiente, que possa lhe auxiliar na sua criação, né? Dando as dicas, desde a instalação do meliponário, né? Todas as dicas. E você já vai fazer a aquisição comprando, né? As caixas com os eixames de alguns meliponicultores. Se você quer começar de uma forma mais simples, sem ter um custo muito alto, né? De início, você pode estar comprando apenas o atrativo. O que é o atrativo? É uma loção feita de material das abelhas nativas. Que material são esses? É a cera, o própolis, né? O gel própolis. E aí, o meliponicultor, que tem os eixames, pega esses materiais e coloca na garrafa e adiciona álcool. Pode ser álcool de posto ou álcool comprado mesmo em farmácias, né? E aí, deixa ali um período curtindo até que dissolve esse material. E aí, vai ficar com os feromones da abelha. Na internet tem, né? Pode indicar o do Vilmar, o mel no quintal. O pessoal posta muitas capturas com ele, o atrativo dele. E você pode estar comprando esse atrativo e fazendo a isca. A isca pet, né? Pode ser dar uma garrafa pet de dois litros ou garrafa de cinco litros, né? De água mineral. Se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo mais detalhado, né? Como fazer a isca pet. E isso, aqui no Nordeste, não é tão utilizado, né? O pessoal usa mais ali para a região centro, a região ali sul do país. Mas, cada vez mais a meliponicultura está crescendo e a gente aqui está aderindo, né? Às capturas. Eu mesmo comecei agora e já consegui algumas capturas de abelhas nativas. Esses dois são o método mais prático que tem. Fazer ninho e isca, né? Sim. Para armar na natureza. Comprar o atrativo, colocar no recipiente e depois você envolta ele com um papelão para dar uma sensação térmica melhor e um saco preto, né? Para escurecer. Aí você arma na natureza, né? Onde tem abelhas nativas, né? Na mata que você sabe que tem, né? E aí você arma ali fica historiando um período, né? Se não pegar e depois você vai e joga mais loção atrativa. Isso é uma alternativa de entrar sem gastar muito, né? Sim. Sim. Muito bom mesmo. Que é muito importante que a maioria das pessoas, pessoal, que procuram, pesquisam sobre abelha, tanto com ferrão como sem ferrão, a maioria das pessoas não tem aquela quantidade de dinheiro suficiente, não. sempre é com pouco recurso, quer uma renda ali a mais, uma renda extra. Então, assim como eu comecei e o Caio também, então todo mundo não tem muito dinheiro sobrando para poder começar logo com 10, 20, seja tanto na meliponicultura como na apicultura. Já na apicultura, pessoal, para a gente conseguir pegar as abelhas, ter essas abelhas, como eu falei para vocês, ou é por meio de caixa isca, feito também. Eu vou fazer um vídeo depois, pessoal, como é que a gente faz a caixa isca, bem barato, praticamente sem custo nenhum. Você só vai comprar ali uns quadros avulsos ou mandar fazer esses quadros avulsos. Você pega uma caixa de papelão de supermercado que caiba ali os quadros certinho, você pode botar ali 4, 5, até 10 quadros na caixa isca, não tem problema, eu já peguei, enxame com caixa isca com 10 quadros. Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo depois para vocês e aí você faz por meio de caixa isca ou você pode também pegar fazendo resgate, que é o mais comum, que a gente, toda a região, pessoal, no Brasil todo, na sua cidade, eu garanto para vocês que tem uma abelha próxima. E se duvidar, perto da casa de vocês também deve ter abelha. Então, vocês procurem onde tem esse enxame, onde você pode estar fazendo esse resgate. Mas fica uma dica, pessoal, se você não teve nenhum contato com abelha, com as abelhas conhecidas na nossa região como italiana, as abelhas com ferrão. Se você não teve nenhum contato com essas abelhas, peçam ajuda ou para algum apicultor ou visitem um apiário de algum apicultor ou tentem ter uma experiência antes de fazer o resgate. Porque eu e minha esposa, a gente começou na apicultura, já fazendo um resgate, tendo o primeiro contato com as abelhas, ela passou mal, eu passei mal, o macacão é muito quente, a fumaça, a gente ficava colocando no rosto, tinha muita abelha em cima, era em cima de uma árvore, então tudo isso influenciou, pessoal, negativamente para a gente fracassar nesse primeiro resgate. Então, porque foi assim, já de cara, a gente já entrou assim com tudo, mas não é bem assim não, pessoal, então tentem ter uma experiência antes com algum apicultor da região, com alguma pessoa que já tem experiência. Ou se alguém puder ensinar para vocês, auxiliar, fazer o resgate, como eu tenho feito com alguns amigos meus que têm começado na apicultura, e aí eu vou ensinando, vou mostrando para eles como é que faz o resgate, aí vocês tentem procurar esse apicultor experiente para poder estar ajudando vocês. Na meliponicultura também é possível fazer sim resgate, né, o Hélito sabe que na nossa região tem bastante queimada, bastante desmatamento também, muitas empresas estão vindo lá do sul e comprando centenas de hectares aqui para desmatar e para plantar grãos, né, e a gente como meliponicultores a gente tem que fazer essa função de propagar a importância das abelhas na natureza, né, a gente tenta, né, o máximo que aquela abelha fique ali no seu local natural, mas por muitos motivos vem um desmatamento, vem um fogo, se sente obrigada a fazer o resgate dessa abelha, né, para iniciantes eu não aconselho de cara já fazer um resgate, eu aconselho ali atrás de um meliponicultor, né, já com experiência para fazer toda a transferência bem feita, né, é uma outra alternativa também, né, de fazer resgate de abelhas nativas sem ferrão, né, mas a gente sempre aconselha só retirar mesmo sobre efeito de ameaça, né, nunca tirar sem, só, eu não achei uma abelha ali eu vou tirar porque eu quero ela, não, é crime galera, viu, e só tirem mesmo se for realmente caso necessário, tá bom? É isso pessoal, agora pessoal, a gente vai falar para vocês como é que a gente monta, você pegou a abelha, você comprou os equipamentos, comprou a caixa, como é que você vai montar tanto o apiário como o meliponário, né, então a gente vai explicar aqui um pouquinho sobre essa questão da montagem do, vou falar sobre a questão da montagem do apiário para vocês pessoal, para montar um apiário vocês tem que procurar um local na zona rural, na cidade, não pode pessoal, de forma alguma, ah, eu moro um pouquinho afastado, tem um terreno grande mas é dentro da cidade, tem uns 100 metros de terreno mas é dentro da cidade, então pode pessoal, tem que ser afastado das casas, por conta justamente porque são animais peçonhendo, sabe, ele não deixa de ser um animal peçonhendo porque tem veneno, então não pode criar dentro da cidade, vocês procurem algum lote na zona rural, nem que seja pequeno mesmo pessoal, 10 por 30, só para botar as caixas lá que você for adquirindo ao longo do tempo, então pessoal, sempre na zona rural, vocês procurem um local, seja de algum conhecido, um parente que tem um terreno, uma fazenda, um sítio, algum local no interior e tentem pedir aquele fundo, aquele lugar isolado, daquele terreno que ninguém vai utilizar para montar o apiário de vocês, aí vocês vão levando as abertas que vocês pegaram, tanto de caixa e escas, como resgate, levem para esse local, coloquem um suporte, aqui na nossa região é comum a gente utilizar cadeiras, cadeiras de colégio que já está deteriorada e a gente acaba utilizando essas cadeiras até mesmo para diminuir o custo, então levem, montem o apiário de vocês com esses utensílios, limpem o local para afastar qualquer tipo de predador, qualquer tipo de formiga, qualquer tipo de coisa que às vezes aparece ali um cupim, eu tenho um enxame lá no meu apiário que está constantemente o cupim querendo subir em cima da caixa, já conseguiu subir mas já desmontei ele várias e várias vezes, mas é bem séria essa questão do cupim, pessoal, lá na nossa região ali no apiário não tem tantos outros predadores, mas o cupim tem dado dor de cabeça, então também cuidado também com essa questão do cupim. Terreno, como eu falei para vocês, pessoal, é um terreno seu ou de alguma outra pessoa, mas aí, Caio, como é que faz para a gente montar um meliponário? Pronto, meu amigo, já na questão das abelhas sem ferrão, a grande vantagem é que você pode montar um meliponário no seu quintal, né? Você pode montar no seu quintal, né? Se tiver um quintalzinho arejado, um local que não pegue sol, nem chuva, você pode estar montando o seu meliponário no seu quintal. Lógico, depende de cada objetivo do criador. Se ele vai querer entrar na meliponicultura para a produção de mel, é aconselhado você criar na zona rural, né? Na zona urbana, você já vai ter que entrar com reforço em certas épocas do ano, ela não vai produzir a quantidade de mel que ela iria produzir numa zona rural, né? Mas em questão de local em si, você pode colocar no local perto de pessoas, justamente por elas não ter a capacidade de ferroar, né? Não ter o veneno. Show! E assim, para montar um meliponário, como é que a gente... Pronto! O que é mais comum na nossa região? Essas prateleiras? Tem alguma outra forma? Pronto! Na zona rural, a gente vê muito um alpente das casas, né? O pessoal coloca um aramezinho ali, coloca uma caixinha, só que eu não gosto muito por conta de certas horas do dia, pega um pouco de sol, né? Já vai afetar no desenvolvimento da abelha, pode descer os predadores, formiga, cupim, carambolo, carambolo, principalmente um dos maiores predadores de abelhas nativas é o carambolo, tá bom, galera? Toma bem cuidado com ele. Já aqui eu gosto de utilizar prateleiras, elas são isoladas da parede e são isoladas do teto. Aqui eu fiz uma cobertura, né? Pra proteger do sol e da chuva e utilizei prateleiras e aí eu isolo no morão, né? Na coluna, eu isolo com graxa, óleo queimado e aí já evito dos predadores subirem. É o melhor método de meliponário que eu achei pra mim aqui nas minhas circunstâncias. Prateleira. Mas você pode criar em piquete, você coloca uma coluna no chão, né? Debaixo de árvores. Só tem o cuidado de não pegar sol nem chuva. E os predadores que são formiga, cupim, carambolo, é uma questão mais facilitada do que as árvores nesse quesito, né? De instalação. Sim. É bem mais prático. E o custo pra montar uma prateleira, por exemplo, dessa? Pronto. Eu vou falar que por alto um caibro de três metros tá em torno de sete reais, Você vai utilizar dois pra um do lado do outro pra segurar as caixas. Já vai quatorze reais. A coluna você pode utilizar de madeira, né? Se na sua propriedade tiver madeira, ou você pode fazer de uma coluna de cimento, né? Não sei, é o torno. Se for de madeira da sua propriedade, sai de graça, né? Se for de cimento, já vai aumentar mais o custo. Ou pode fazer outro caibo e botar como se fosse uma cruz, né? Pronto. Você pode utilizar uma linha, né? Aqui tem um meliponário que eu utilizo uma linha, que a gente tá em torno de trinta e cinco reais. Aí duas linhas, um de cada lado já vai de setenta reais, né? Vamos supor que eu utilize quatro prateleiras, quatro prateleiras, cada prateleira dois caibos. Sete com sete, quatorze. Quatro vezes quatorze dá... Quatro vezes quatorze dá quatro vezes quatro, cinquenta e seis, se eu não me engano. Um... Trinta e setenta já vai pra cento e vinte e seis, né? E uma capacidade de cada prateleira em média de sete a oito caixas. Caixa ímpar, né? Que ela é vinte e quatro por vinte e quatro externo ou vinte e dois por vinte e dois externo. Já vai sete a oito caixas, cada prateleira, né? Você tem uma alta taxa de ocupação e relativamente num custo pequeno, né? Sim. Em pouco espaço. Em pouco espaço. É isso, pessoal. Pessoal, a gente vai falar um pouco pra vocês sobre predadores, né? Algumas coisas, alguns pontos importantes também pra gente conhecer tanto das abelhas com ferrão como das sem ferrão, né? Como eu falei anteriormente, um dos predadores que mais tá me incomodando não é tanto um predador, é algo só incomodando ali por conta da caixa, que é os cupinhos. Mas, pessoal, já cheguei a ver lá sapo que ficava na entrada da colmeia ali próximo. Por mais que o suporte seja um pouco alto, um sapo grande, o maior, ele conseguia pegar as abelhas, né? Então, mas o único predador até então que eu tive problema foi com o sapo, né? Mas eu consegui resolver, eu joguei ele mais longe das colmeias e predadores assim eu desconheço até então algum outro na nossa região que pode estar interferindo. Tem algumas formigas, pessoal, que podem acabar com o enxame. Na nossa região tem bastante. Só que, assim, se você manter o enxame sempre forte, sempre saudável, no mínimo com uns 10 quadros ocupados da colmeia, então você vai ter um enxame preparado para aguentar esses predadores. E os predadores, Caio, da meliponicultura, quais são? Os principais são a formiga, né? Existem alguns tipos de formiga que atacam. E tem um carambolo, né? Carambolo é um dos principais na meliponicultura, pois se deixar fácil acesso na sua caixa, ele fica na entrada, né? Passa o dia todinho comendo abelha, né? E aí pode ser o enxame que for. Mas se você descuidar, o carambolo pode vir a definhar a sua caixa, né? Aqui eu utilizo um sistema que ele é afastado da parede. Por quê? Porque se você fizer a prateleira já colada na parede, facilita ainda mais para o predador, para o carambolo. E também um cupim. O cupim, ele vai chegar até a caixa, né? Se for uma caixa de pinos, ele pode vir a comer, né? A caixa em si. E aí já vai prejudicar o enxame. E aí você tem que ter o cuidado também com cupim, com formiga, né? E tem o furídeo também, né? Ah, sim. Tem um dos principais também. Um dos principais também que eu já ouvi falar na época. É o furídeo. Só que o furídeo, ele ataca mais enxames fracos, né? E tem uma determinada época do ano também que você tem que se atentar mais a ele. Agora aqui no nosso Piauí, está muito quente. Nessa época é muito difícil o furídeo atacar. Ele ataca mais no inverno, né? E eu acredito que no inverno, como se torna uma época mais fria, ele vai entrar dentro das caixas, principalmente procurando um local mais seguro para ele, né? Um local mais quente. Mas quando ele acha uma caixa que está fraca, né? Por algum motivo ela está fraca, né? Tem alguma coisa exposta dentro, algum pólen, né? Que é o saborar azedo. Ele vai, né? Vai depositar suas lavas e em questão de poucos dias pode acabar um enxame de abelha, né? Mas enxames fortes, você tem um cuidado, um manejo correto, deixa o enxame forte o ano todo, não tem perigo o furídeo, mas é para divisões fracas, né? Algum descuido, né? Como ele pode incultor, mesmo sendo profissional, né? Ou muito tempo criando abelha, pode acontecer, né? Vai fazer uma divisão, deixar algum pote de alimento exposto, aberto, e aí pode atrair o furídeo. Pessoal, eu vou lançar a parte 2 logo, logo, pessoal. Então, confere esse vídeo, já sabe, pessoal, se inscreve, comenta, curte, porque o vídeo ficou muito longo, então se eu fosse tocar aí, ficava um pouco chato, e aí eu vou lançar a parte 2, confere aí, parte 2, é nóis, valeu. Tamo junto, valeu, valeu. Tchau.